Oi gente! Cadê o Oi de Aracaju? Oi gente! Galera, vocês não tem noção da visão que eu tenho aqui, da coisa mais linda do Brasil. Esse sim é o nosso Forró Caju, com tanta gente positiva, com tanta energia positiva. Quero agradecer ao meu grande prefeito Edvaldo Nogueira, muito obrigada pelo garinho e pela oportunidade. E é o seguinte, eu quero agradecer também a muitos amigos que estão aqui espalhados, todos com aquela energia super positiva, para que tudo na vida de Paulinha, Abelha e Marlos dê certo. Vocês não tem noção do que eu estou sentindo aqui. E é muito bom a gente estar aqui hoje, mostrando, podendo mostrar o nosso trabalho para vocês. Muito obrigada! Quero agradecer também a TV Sergipe, o São João da Peripe, a galera que está ali no camarote. Enfim, toda a moçada maravilhosa, a TV Atalaia, MC News, que está aqui também marcando presença. Olha o nosso fã clube, não é isso? Os abelhas psicopatas que vieram lá de Maceió. Bem, a gente não tem muito tempo para estar aqui falando. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Obrigada!